Pode parecer, às vezes as pessoas até correlacionam com moda, com uma coisa fútil, essa questão de preservar a imagem, mas gente, não é. Mulheres que estão aí nos assistindo, invistam em pensar mais em você. Isso vai fazer toda a diferença no momento que você for apresentar o seu produto ou serviço para o seu cliente, no momento que você for pegar o Instagram da sua empresa e fazer stories. E o que eu sempre falo, por isso que eu gosto de dividir, separar, dar tendências em moda da consultoria, porque é isso, a pessoa, quando você é atendida por alguém que teus olhos encheram, assim, sabe, você admirou na hora, a pessoa chegou e você fala uau, isso não é bom? E você não quer que aconteça isso com você? Sim, sim. Então imagina quem vem falar com você e a pessoa fala uau pra você, é exatamente isso. Então é isso que eu falo, não é a diferença essa, você não precisa gastar fortunas pra ter esse uau, sabe? Você tem que se conhecer, tem que conhecer o seu estilo e o principal pra mim mesmo. Ter as coisas certas, né? A mensagem que você quer passar, para, pensa e fala, qual é a mensagem que eu quero que os outros, olhando pra mim, eles pensam, sabe? O que eu quero que os outros pensem de mim só quando eu tô de fora? Porque, assim, muita gente que te conhece, beleza, eles já conhecem você, não tem problema. Agora, todo mundo que você tá conhecendo novo, eles têm essa primeira impressão, o nosso cérebro, ele é muito primitivo. Eu sempre gosto de fazer uma analogia, que é assim, você vê um cachorrinho na rua, e ele é, assim, todo peludinho, ele tem o focinho redondinho, orelhinha baixinha, ele pode ser super bravo, tem morder, mas o teu cérebro processa aquelas linhas e formas como um cachorro fofinho. Então você vai tentar ajudar. Agora, se você vê um cachorro, por exemplo, na rua, com as linhas retas, focinho alongado, orelha pra cima, sem pelo, gente, o cachorro pode ser um boce. É um cachorro de caça, né? Mas o teu cérebro, ele fala assim, perigo, 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 sai daqui. É verdade. E exatamente isso que o nosso cérebro faz quando a gente olha pra qualquer pessoa. A gente faz análise de tudo.